Vestido da Prada Vestido da Prada Encara quando o pai passa A intuição não falha Sempre tô tacando falha Hoje eu te pergunto, ó O que cê vai fazer nessa noite só e você? Tô no palco, essas beats me enganam Falando que me amam Blogueira da bunda Pede pra ser minha dama E agora o que eu vou fazer? Você sempre dizia não Hoje eu tô com o placo na mão Tô com essas beats do bundão Tô tão longe da solidão Ela quer ganhar meu coração Já congelei o meu pingetão Que hoje tem baile e eu sei que ela vai descer No puro prazer Sei que ela quer fudão Chama todas as suas amigas Não comenta que eu sou seu ex Vem, mete só mais uma vez Sei que você quer meu monete Pergunto de onde vem o brilho Gravejei com o Johnny Dan Que ela senta mais uma vez Bebe ele com o 4-3 E eu de vilone E ela com seu vestido preto Tá me deixando tonto Quando ela vem sarrando Quando ela vem sarrando Sua bunda no meu pano E agora o que eu vou fazer? Você sempre dizia não Hoje eu tô com o placo na mão Tudo e só não falha Não falha Sempre tô tacando falha Hoje eu te pergunto O que cê vai fazer? Nessa noite só e você Tô no palco Essas beats me engana Falando que me ama Blogueira da bundana Pede pra ser minha dama E agora o que eu vou fazer? Você sempre dizia não Eu já tô com o meu coração Tô com essa beat do mundão Tô tão longe da solidão